É Adonias de novo! Portados meus amigos, minhas amigas, estou aqui hoje em luva, candidato a vice-prefeito. Vim aqui só pedir o voto a vocês, pra gente continuar um trabalho melhor em Boa Nova, junto com o prefeito Adonias, o homem trabalhador pelo nosso município. E meu muito obrigado a todos. 55 NERES!